Termina hoje o prazo para matrícula dos selecionados no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Vamos então ao Rio de Janeiro. Cláudia Boiunga tem os detalhes pra gente. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Renata. Isso mesmo. Os estudantes selecionados pelo SISU têm até hoje pra se matricular. E aqueles estudantes que não foram convocados para os cursos que escolheram, têm até hoje para colocar o nome na lista de espera. Para isso, basta entrar no site do SISU, sisu.mec.gov.br e escolher essa opção. Essa segunda edição do SISU de 2020 teve mais de 800 mil inscritos. E aqueles estudantes que... e hoje também, sai o resultado da primeira chamada do ProUni, Programa Universidade para Todos, que oferece bolsas integrais e parciais para os estudantes em universidades particulares em todo o país. No total, estão sendo oferecidas mais de 160 mil bolsas em cerca de mil instituições particulares. Para mais detalhes sobre o ProUni, basta entrar no site ProUniPortal.mec.gov.br. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Cláudia.